Música Eles fazem a alegria da criançada, peludinhos e de diversas cores. O Rafael adorou os coelhos. Eu acho esses bichos muito fofinhos. O Fabrício também gostou muito em ver os coelhos bem de pertinho. Ele vem todos os anos na Expo Inter e sempre passa pelo pavilhão dos pequenos animais. Achei lindo. Achei muito bonitinho mesmo. Eu vim todo ano e aqui é o lugar que eu mais gosto, assim, de pavilhão, essas coisas. Aqui é o que eu mais gosto. E não tem só coelhos. Tem também passarinho de diversas raças e cores, aves, chinchilas. No total foram inscritos este ano mais de 1.400 pequenos animais. A Angélica vai levar para os filhos estes passarinhos de presente. Eu vou levar um presente para as minhas crianças, já que eles não vieram junto aqui na Expo Inter. Música 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 Música